É-nos dito que o triângulo N' é a imagem do triângulo N obtida a partir de uma homotetia. Então, aqui temos o triângulo N', a imagem que obtivemos a partir deste triângulo azul, o triângulo original. Qual é o centro da homotetia? São-nos dadas aqui algumas opções. Podemos escolher entre os pontos A, B, C ou D para centro desta homotetia. Proponho que parem o vídeo e tentem responder a isto sozinhos. Temos mais do que uma maneira para pensar este exercício. Uma forma é, primeiro, tentarmos perceber qual é a razão desta homotetia. Vamos ver. Na figura original, este lado aqui tem um comprimento de 2 unidades. Depois de aplicada a homotetia, o lado que lhe corresponde é este aqui, tem agora um comprimento de 4 unidades. Passamos de 2 a 4. Portanto, a razão desta homotetia, razão, a razão desta homotetia vai ser igual a 2. Porquê? 2 vezes 2 é igual a 4. O comprimento original vezes a razão é igual ao comprimento correspondente na imagem. Então, e agora, onde fica o centro desta homotetia? Uma forma de resolver isto é escolher dois pontos correspondentes, um no triângulo original e outro na sua imagem. Por exemplo, vamos escolher este ponto e este ponto aqui. Mesmo não sabendo onde está o centro da homotetia, a distância entre o ponto que está no triângulo N' e o centro da homotetia é igual à distância entre o ponto do triângulo N e o centro vezes a razão da homotetia. Neste caso, como já vimos que a razão é 2, a distância entre o centro da homotetia e este ponto vai ser o dobro da distância a que se encontra este mesmo centro do ponto que lhe corresponde na figura original. Agora, se traçarmos a reta que passa por estes dois pontos, encontramos o ponto D. E vemos que para ir do ponto D a este ponto laranja, temos de andar 2 unidades para a direita e para cima 3 unidades, 3 para cima. Se quisermos ir deste ponto D ao ponto laranja correspondente, ao ponto que está no triângulo N', temos de andar, vamos ver, 1, 2, 3, 4 unidades para a direita, 4 unidades. Ou seja, o dobro deste que andámos para a direita para ir até ao ponto no triângulo original. E para cima, vamos andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, 6 para cima. Portanto, novamente, o dobro das que tínhamos andado para ir para o ponto correspondente no triângulo original. Se quiserem determinar mesmo estas distâncias entre o ponto D e estes dois pontos laranjas, podem recorrer ao teorema de Pitágoras e calculá-las, uma vez que estas duas distâncias correspondem ao comprimento das hipotenusas destes dois triângulos retângulos que aqui desenhamos. Mas o que quero que percebam é que o ponto que está na imagem está ao dobro da distância do ponto D comparativamente ao ponto que lhe corresponde no triângulo original. Além disso, como devem ter reparado, o centro da homotetia vai pertencer à reta que fica definida pelos dois pontos correspondentes. Por isso, outro processo poderia ser desenhar a reta que fica definida por estes dois pontos correspondentes e encontrávamos os pontos D e C nessa reta. Para escolher entre estes dois, bastava repetir o procedimento para outros dois pontos correspondentes, por exemplo, este e este. Traçando a reta que eles definem, encontramos novamente o ponto D. Portanto, este ponto, o ponto D, é o centro desta homotetia. Vimos então que para encontrarem o centro de uma homotetia, podem recorrer a pelo menos duas estratégias. Podem traçar duas retas entre dois pares de pontos correspondentes e o centro de uma homotetia estará na intersecção destas duas retas, ou então podem traçar uma reta que passe por dois pontos correspondentes e encontram o centro de uma homotetia, sabendo que a distância entre o ponto que pertence à imagem e o centro de uma homotetia será igual à distância a que se encontra este mesmo centro do ponto que lhe corresponde na figura original vezes a razão da homotetia.